Fala seguidores do canal Meu Mundo em Vídeos, eu sou o Thiago Emanuel, sejam todos bem-vindos ao MyChannel Estamos aqui com o quadro Quem Canta Seus Males Espanta A participação de... Jardinha, o J7 mais conhecido, é não? Estou comendo o sorvete agora Quem pagou, Jardinha? Eu Tu me trouxe aí, que eu não me tirando, que eu te folhado Você pegou R$2,00 e foi R$0,00 Eu pegou R$2,00 e foi o sorvete, eu paguei esse açaí Então tá tudo certo aí, como se fosse esse açaí, cara Eu não entendi o que ele pagou O que? O que você se comessa aqui? O que você se... O que você se... Chama, 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 chama A gente chama Ai, como é que é? Não sou bem, não sou bem Te dá uma boa boa Chama assim, ó E a galera da Muxa Azul Essa é Patrona Você tá gritando aí, ou é alguém que tá empurrando você por trás de mim, né? Ou é uma banana mesmo? É, porque eu tô desconfiado. Vai cantar não? Um negócio de cantar, mano. Valeu? Ah, não é isso aí. Será que agora ele canta? Quero pisar um baby! É bom, né? Já gravando aí com o fresco, né? Como sempre. Como é? Já gravando aí com o fresco, né? Aí vocês quatro tem um músico aí, vai. Um internacional aí. Uma cueva. Dizão, dizão, baby. Vai, vai. Tira no rosto. É, mas sorry. Tori. De Mário. Concei. E não rai. I zuri. I zuri. Son mio. I zuri. I zuri. I zuri. I zuri. I zuri. Malivogi. Malivogi. E sonai. Malivogi. Ti onison, baby. Ai, bebe! Ai, bebe! Baby, tell em no to right! Baby, tell em no to gore-huri! Gore! Acho bom! Deve ter uma bebida, não vai! Tá meitando! Umigraçado, é? Tá meitando! O que você quer? É, galera. O vídeo foi esse aqui, entendeu? Se você gostou, se você gostou, você dê like, né? Bota a sua bolha pra cá! Do-mi-no- da-ça-le-hor-i! Mani-hor-í! Mani-hor-í! Des-mai! Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é importante para nós, para o nosso crescimento. Se inscreva no canal e comente o que você acha do cantor aqui, entendeu? E desse aqui, entendeu? Esse aqui é o Rei dos Bastidores. Não faz nada da vida, só é assim. Vai, Tiago, mas eu estou... Rapaz, rapaz. E aí, galera? E aí, aqui é... Você faz uma dança de atenção, vai vir a vitória toda vez. Aqui é duas cores, branco e preto. É na barra, aqui é... Rio Grande do Sul e aqui é Paraíba. Descei, valeu, fui! E aí? Eu não posso menino. Não posso menino? É. É. Tchau.